Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e a sua professora de inglês. Bem-vindos ao meu inglês percorrendo o mundo. E a minha dica do dia de hoje pra você é sobre os signos do zodíaco em inglês. Signos em inglês são signs. Signs. Zodíaco? Zodíaco. Zodíaco. Então, signos do zodíaco, signs of the zodiac. Signs of the zodiac. Então, olha só, pra você perguntar qual é o seu signo, segue a mesma lógica da pergunta qual o seu nome, que é what is your... What's your... Então, se pra qual é o seu nome, what's your name, pra qual é o seu signo, eu posso perguntar what's your sign, what's your sign? Posso perguntar assim, eu posso perguntar what's your zodiac sign, what's your zodiac sign, what's your zodiac sign? Os signos são doze. Os signos são doze. Os signos são doze. Os signos são doze. Doze são doze. Então, o primeiro vai ser o signo de Ares, que é Ares. O signo de Touro. O signo de Touro. Depois temos o signo de Gênesis, que é Gemini. Gênesis, Gemini. Gênesis, Gênesis. Gênesis, Gênesis. Gênesis, Gênesis. Gênesis, Gênesis. Depois, o signo de Leão. Lil. Lil. Lê-u. Signo de Virgem. Vêrgo. Vêrgo. Virgo Libra 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 Escorpião Escorpio 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 Sagitário Sagittarius 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 Capricórnio Capricorn 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 Aquário Aquarius 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 E por fim, o signo de peixes Pisces 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 Então, se você me perguntar qual é o seu signo, eu vou te dizer I'm Taurus I'm Taurus É só você falar I'm ou I am e o seu signo E você What's your zodiac sign? Ou então, what's your sign? Então é isso aí, essa foi a dica do dia, a gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até lá! É isso aí, tchau! É isso aí, tchau!